Você tem dúvidas sobre o pé chato na infância? Eu sou o Dr. Luiz De Angeli e hoje a nossa discussão é justamente sobre isso. Olá, caros pediatras, pais e mães, esse é o segundo PPPM e o tema que a gente vai discutir hoje é o pé chato na infância. Antigamente, eu tô falando de década de 80, 90, início dos anos 2000 principalmente, toda criança de 2, 3 aninhos que chegava no nosso consultório com o pé chato, ou seja, aquele pezinho sem a curva, era considerada uma criança doente que necessitava de tratamento. A gente entrava lá com botas, palmilhas, fisioterapias, fazia o acompanhamento dos pacientes. Naquela época, a gente entendia que os pés chatos significavam doença, ou seja, que aquele paciente tinha um problema, que a gente precisava tratar aquilo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar pra vocês aqui, discutir, é que o conceito de normalidade do pé ele mudou ao longo do tempo. Atualmente, a gente considera um pé saudável pela sua função, por suas características funcionais principalmente, e não exatamente pelo formato. Eu costumo falar pros pais que o pé normal tem três características. A primeira delas, ele precisa não ter dor, ou seja, a ausência de dor é a primeira característica. Segunda característica, funcionalidade. Ou seja, o pé precisa permitir que a criança corra, brinque, pule, faça suas atividades normalmente. E a terceira característica, essa é um pouquinho mais técnica, é a flexibilidade. Ou seja, as articulações do pé precisam ser móveis. A gente não pode ter um pé rígido, como por exemplo, no pé torto congênito, onde o pé é duro, você vai mexer ele, você não consegue mover ele pra um lado, pro outro, pra cima ou pra baixo. As articulações não têm mobilidade. E perceba que dessas três características, ausência de dor, funcionalidade e flexibilidade, nenhuma delas diz respeito ao formato. Aqui eu não tô falando que o pé, ele não tem curva, que ele tem curva, que ele é pra dentro, pra fora, que ele é feio, bonito, gordinho, magrinho. Isso não faz diferença. Então, essas três características é que fazem o pé ser normal. É isso que a gente tem que prestar atenção. Outro ponto que é importante a gente saber, é que aqueles pés chatos são muito prevalentes na infância. Eu vou compartilhar aqui pra vocês até um texto que tá presente lá no site, né? A gente mostra aqui, ó, o pé chato, tá vendo? Aquele pézinho sem curva, tem um gordinho aqui na parte de dentro. Mas o que eu queria mostrar pra vocês nesse momento é essa tabela aqui, ó. A prevalência de pé plano abaixo dos dois anos é de 97%. E ela vai diminuindo ao longo do tempo, ó. Com três anos, 54. Seis anos, 26. Dez anos, apenas em torno de 4%. Então, 4 a 15% dos pés. Ou seja, essa melhora aqui, os pacientes que são neurologicamente normais, né, não tem aí síndromes, paralisia cerebral, etc. Ela é natural ao longo do tempo, tá? Então, a maioria dos pés vai acabar melhorando de maneira natural, sem a gente fazer nenhum tipo de tratamento, certo? E é isso que eu justamente explico aqui nesse parágrafo de baixo, né? As botas e palmilhas, ó, a gente devia fazer um X aqui, né? Elas não criam arco no pé. Isso já é comprovado cientificamente, tá? É importante que vocês saibam disso. Então, aquele pé que não tem dor, é flexível e funcional, ele não precisa de palmilhas e botas, tá? Então, como vocês viram ali em cima, né? A gente geralmente aguarda até os 10 anos pro pé ficar normal. E a maioria vai ficar, e aí, beleza, né? A pergunta que vem na cabeça dos pediatras e dos pais é a seguinte nesse momento. Ó, doutor, e se meu filho fizer 10 anos e o pé não ficar normal? Justamente essa pergunta que eu coloco aqui. Se ele continuar chato, isso é um problema? Se ele continuar sem curva, isso é um problema? A resposta é... Não, isso não é um problema por si só, tá? Lembrando aqui, gente, ó, vou até dar um zoom aqui, ó. Se ele continuar sem dor, funcional e flexível, é um pé da característica do paciente. Muitas vezes isso vem da genética da família, e isso não tem problema algum. Costumo até reiterar pras famílias que muitos atletas profissionais têm o pé plano. Estão aí ganhando aí rios de dinheiro jogando futebol, futebol americano, basquete, tá? Então, o pé plano não é um problema por si só, tá? Então, é assim que a gente avalia o pé hoje, tá? Agora, o paciente, ele passou dos 10 anos, começou a ter sintomas, né, principalmente, ou mesmo antes dos 10 anos, começou a ter dor, começou a ter rigidez no pé, começou a ter dificuldade de fazer alguma coisa, aí sim esse paciente deve ser encaminhado para o ortopedista pediátrico, né? Então, você que é pai, tem que conversar com o seu pediatra a respeito, e você que é pediatra, pode encaminhar os pacientes, na verdade, melhor ainda, né, deve encaminhar os pacientes, se surgir dor, se o paciente perder função, ou se ele perder flexibilidade. E aí, o pediatra tá pensando assim, poxa, mas como é que eu sei se o pé é flexível, né? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Tem um teste muito simples, que a gente chama de teste da ponta dos pés, a gente coloca o paciente de costas pra gente, e aí a gente pede pra ficar na pontinha do pé. Tá vendo, ó? Na hora que o paciente ficar na pontinha do pé, e o pé é flexível, cria-se uma curvinha aqui embaixo do pé, e o calcanhar, ele aponta pra dentro, tá? Ah, Luiz, me mostra agora um pé que não é flexível. Tá aqui embaixo, ó. Esse daqui é um paciente que tem o pé rígido, porque ele tem uma barra óssea no pé. Perceba que o calcanhar, ele aponta pra fora, quando o paciente está em pé de costas pra gente, e quando eu peço pra ele ficar na pontinha do pé, o calcanhar não corrige, ó. Não cria curva embaixo do pé, e o calcanhar continua apontando pra fora. Ok? Eu acho que essas são as informações principais, assim, que os pediatras, pais e mães, deveriam saber a respeito desse tema, tá? Pouca dúvida, claro, nos consultem. Gostaria que vocês mandassem também as dúvidas aqui nas mídias, né? Quem ouviu no Spotify ou no Apple Podcasts, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no Instagram ou no YouTube, porque existem algumas figurinhas que eu mostrei aqui que são valiosas, tá, pro entendimento do tema. E eu espero ter ajudado vocês aí nas compreensões, nos novos conceitos, né, nos novos conceitos que a gente tem sobre o pé chato na infância. Acho que por hoje é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?